Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro, tudo sobre o seu time de coração. Peça a sua inscrição, peça o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai apresentar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre um jogador que vai voltar ao futebol brasileiro, né? E é um jogador muito interessante, que é o Felipe Coutinho. O Cruzeiro disputa a contradição dele, o Vasco disputa a contradição dele. E eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre esses dois times e se o Fluminense deveria buscar a contradição também desse jogador, que é um jogador super interessante, que é um jogador que tem uma função que falta hoje ao futebol brasileiro, né? De camisa 10, né? Um jogador interessante. E se o Fluminense precisa reforçar o time, porque para ganhar títulos, né? Você precisa ter um elenco. E aí eu não sei se o elenco do Fluminense, o time é super bom, super qualificado, campeão de Libertadores, mas o elenco eu não sei se é um elenco que vai ter capacidade de levar esse time até o final. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Saiu a escala de arbitragem de Fluminense Sampaio Correia e é a Edna. Edna Alves, realmente mais uma árbitra muito ruim, né? Apitando os jogos do Fluminense no futebol brasileiro. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Valeu, tamo junto. Um abraço. Sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. E a gente vai seguindo atualizando vocês sobre o mercado da bola e também sobre o mercado da Fluminense. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Amém.